Olá pessoal, meu nome é Ranieri Queiroz e você está no canal Alternate. Galerinha, hoje eu vou falar de uma nova aquisição que eu fiz para uso pessoal e que é a impressora da Epson. Foi um lançamento aí que eles tiveram em outubro, eles fizeram esse lançamento dessa nova categoria de impressora, mas que de nova tem poucas coisas pessoal, somente aquela coisa do iPhone, eles relançam alguma coisa que já existia, tiram alguma coisa que tinha na anterior, sobe o preço, é mais ou menos por aí. Como eu estava querendo aproveitar essa promoção aí do início da Black Friday, que muita gente costuma chamar de Black Fraude, de tanta fraude que tem aí, pessoal, tem um preço aí, vai chegando próximo da Black Friday, eles sobem o preço, quando chega na Black Fraude, eles colocam o preço que estava anteriormente, e fala que está com desconto aí de 10, 15, 20, 30, até 50%, 60% de desconto. Pouquíssimas coisas dá para você aproveitar. Essa aí foi uma promoção que eu peguei no Mercado Livre, porque tem aqueles cupons que o Mercado Livre solta, que é muito bom, cupom de 200, cupom de 100, 150, até 300, 350 reais, e essa aí da impressora eu peguei um cupom de 150 reais, certo? Então eu decidi comprar a impressora, já estava com ela na agulha, já estava ela com o carrinho lá, tinha um tempinho já, assim que ela foi lançada eu já estava observando. E por que, pessoal, eu estava olhando essa impressora? Essa impressora, a Epson diz, a Lardei aí, faz a propaganda dizendo que ela é compatível com os assistentes de voz aí da Alexa e também do Google Assistente. Então foi por isso que eu comprei. Aqui no meu estúdio, praticamente 95%, estou tirando 5% aí, porque tem algumas coisinhas aqui que realmente não dá para você automatizar. Mas, por exemplo, fechadura da porta de vidro ali é bem complicado, porta de vidro é complicado de você automatizar com as fechaduras elétricas com inteligência aí. Então 5% aí são coisinhas assim que você realmente não tem como automatizar. Então 95% do meu estúdio, ela é automatizada, então ela conversa muito bem ali com o Google Assistente e também com a Alexa. E essa impressora, a Epson dizia que ela era compatível com o Assistente de Voz da Amazon, né, que é o Alexa, e também do Google, que é o Google Assistente. Então comprei super empolgado, né, querendo já testar isso. Só que, para minha surpresa, quando chegou, eu fui fazer as configurações e tudo, não tinha isso, pessoal. Eles lançaram com essa novidade, porém, teve alguns empecilhos aí, alguns hipercalços aí, que eles decidiram tirar o aplicativo que fazia conversar aí com esses assistentes. Isso, pelo que eu pude perceber, só acontece na América do Sul. Estados Unidos, Japão, parte da Europa, tudo lá. Eu já entrei em grupos aí, já entrei em fóruns e, inclusive, na Amazon, lá da Americana, lá, Amazon da Europa. Todos eles lá nos comentários dizendo que funciona normal, só que aqui, para a Terra das Bananas, não funciona mais. E entrei em contato com o Suposte, né, da Epson, para saber o porquê ou como faria, né, para... Eles falaram que é por tempo indeterminado, que tem alguns processos em trâmite aí, para que eles voltem a disponibilizar o aplicativo que faz essa conexão com os aplicativos aí de assistente, tanto da Amazon quanto do Google. Então, pessoal, aqui, praticamente, eu vou te fazer um vídeo para vocês dessa nova impressora, né, o unboxing, a instalação. Mas eu queria muito, né, mostrar para vocês aí essa compatibilidade aí com os assistentes de voz, né, afinal, eu comprei a impressora nesse intuito. Mas é uma impressora boa, é uma impressora econômica, é uma impressora que tem, relativamente às tintas mais baratas, ela é uma impressora EcoTank. Então, é uma impressora boa, eu decidi não devolver por esse motivo. Espero que eles retornem com, né, com essa opção aí de ser compatível com os assistentes de voz. Espero mesmo, mas que, infelizmente, eles fazem ao comercial uma coisa que não é verdade. Não tem essa opção, pessoal. Se você está comprando, assim como eu, esperando essa opção, esqueça. Ela é Wi-Fi, você pode mandar aí as suas impressões via Wi-Fi, né, via aplicativo. Você pode mandar imprimir, você estando fora do país, pode estar fora aqui da sua casa, né, e você pode mandar a impressão remotamente sem problema nenhum. Isso aí ela faz normalmente, mas assistente de voz, não tem não. Beleza? Então vamos lá para o nosso unboxing, né, depois de tanta conversa afiada. Vamos lá para o nosso unboxing e também para a configuração inicial para deixar no ponto de impressão. Beleza? Então vamos lá. Enfim, pessoal, então falando o seguinte. Falando que essa impressora aqui, ela tem um ano de garantia, certo? Mais um ano estendido. Aqui está dois anos de garantia, justamente contando com um ano da garantia estendida. Um ano de balcão, um ano da fabricante e mais um ano de garantia estendida. Essa garantia estendida aqui você só ganha caso você faça lá o seu cadastro, né, da impressora lá no site da Epson. Essa impressora também, ela é smart, tá, pessoal? Ela, você pode conectar ela com o seu celular, pode conectar ela também com a Alexa e com o Google Assistente. Ela tem aqui quatro cores, né, ela tem o ciano, tem também o magenta, o amarelo e o preto, né, aqui a gente pode perceber que o preto vem num tubo bem maior do que as outras. Justamente porque o preto você gasta mais, né, óbvio. Ela tem uma tecnologia interessante também, aqui ó, micro piezo. Essa tecnologia aqui é uma tecnologia não muito recente, mas que tem poucas impressoras. Aqui também a gente pode ver algumas características dela. Ela tem um visor, né, de 1.44 de LCD, tá aqui no cantinho, aqui, não tá dando pra vocês verem aí, mas tá aqui, ó, cantinho. É, impressão vira wireless, né, eu já falei pra vocês, né, é 2.4. É, alimentação de papel é feita na parte traseira dela, né. Interessante dessa impressora também, pessoal, aqui ela tem duplex, né, que ela imprime frente e verso automaticamente, ela vira o papel automaticamente, tá aqui. Vamos ver aqui, tem algumas características aqui embaixo também. Rendimento da garrafa inclusa, ela imprime aí no preto, tá aqui o preto, ela imprime até 6.500 páginas e no colorido ela imprime aqui no cantinho e no colorido ela imprime até 5.200 páginas, certo? E aqui ela tá a tecnologia de bulking dela, né, que vem a parte do bulking, né, ela vem interna nela. Aqui ela vem um aplicativo, ela é compatível com esse aplicativo aqui, ó, que é a Epson Smart Panel. Ela é esse aplicativo aqui que você vai instalar no seu celular e é esse aplicativo aqui que vai conversar com o seu Alexa e com o seu Google Assistente também. Aqui a gente pode ver mais algumas características dela. Velocidade de impressão do preto é de 33 a 15 páginas por minuto. A velocidade ISO de impressão dela é de 10.5 a 5.0 ISO, né, por minuto também. A resolução de digitalização dela, né, é de 1.200 por 2.400 dpi, né, e a resolução de impressão é de 5.760 por 1.440 dpi. A altura dela tá falando aqui também, né, a altura dela, ela mede aí 18 centímetros de altura, 13 centímetros de profundidade e 14.8 centímetros de largura aqui. Aqui fala também, pessoal, no cantinho aqui, ó, né, já fala aqui também que ela é 100% sem cartucho, né, não precisa de colocar cartucho nela, né, o Bullkink dela é justamente pra isso, essa é uma das grandes jogadas aí desse modelo, né, que não precisa aí de Bullkink. Então, pessoal, aqui eu vou fazer a abertura da caixa, né, o unboxing pra vocês aí desse modelo aqui. Ela é bivolt, tá, pessoal? Então não precisa preocupar aí com a mudança aí de voltagem quando você for fazer a instalação. Vamos dar início aqui ao unboxing. Uma das diferenças, pessoal, desse modelo que eu pude perceber, embora não tenha tido a oportunidade de ter a outra, o outro modelo, dessa aqui, o modelo anterior, uma das diferenças desse modelo aqui, além do modelo anterior não poder aí conversar com a Alexa e nem com o Google Assistente, é que esse modelo aqui, né, ela perdeu o slot de SD Card, ele não tem o slot de SD Card mais, tá? Então aqui está com alguns dizeres, né, como você deve tirar a impressora da caixa, é só mais alguma coisa institucional aí pra se livrar de algumas consequências das leis aí. Aqui eu já observo que tem um CD-ROM aqui dentro, não sei pra que o pessoal lança esse CD-ROM, sendo que ninguém usa mais CD-ROM, ninguém, nem drive de CD-ROM tem mais, mas está aqui, né, dizendo pra você aproveitar os 12 meses adicionais. Vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos aproveitar aqui. Então aqui a gente tem aviso e garantia, o manual, guia de instalação, tem também aqui o QR Code pra você fazer o download do aplicativo, está aqui explicando como você instala, aqui o CD-ROM, que está falando aqui que é um software, na verdade não é nem um drive em si, é um software que provavelmente tem alguns drivers, mas é um software, L4260. E aqui o aviso da garantia estendida. Agora vamos abrir aqui, tirar o isopor aqui. E ali dentro a gente já vê os insumos, né? Aqui são as tintas, os cabos, vamos olhar aqui. Aqui temos a tinta, né, o amarelo, vem fechada a vácuo, né, o amarelo. Aqui a gente tem também o ciano, também fechado a vácuo. Temos também aqui o magenta e temos, enfim, o preto, o negão e esse aqui vem mais, né? E o modelo da tinta, tá pessoal, é o 504, todos eles é o 504, certo? Todas as tintas são 504, tá? Aqui vem também o cabo de força, estilo padrão europeu, não é o padrão brasileiro, tá? O padrão brasileiro, ele vem ao terra, esse aqui é o padrão europeu. E o cabo USB. Então aqui a gente vai abrir ela, pessoal, tá? O que a gente pode perceber aqui, pessoal, é que ela sempre impressora nova, ela vem, né, com esses adesivos aqui, né? Para as partes móveis não ficarem batendo. Aqui, o que eu falei para vocês é que o modelo anterior, aqui desse lado aqui, vinha um slot de SD card. Que você poderia tirar o SD card do seu celular, as fotos do seu celular, colocar aqui, né? E aí na telinha aqui você vê as fotos e ia imprimindo. Esse modelo aqui tirou isso, não tem. Mas ganhou essa etiqueta aqui, ó. Essa etiqueta aqui não tinha no modelo anterior. E agora já tem. O resto, tá? De casca aqui é igual, pessoal. Não mudou nada. Nada, 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 nada. Exatamente igual o modelo anterior. Aqui é onde fica as esponjinhas, né? Para você fazer a limpeza mais para frente. Então, aparentemente, né? Em termos de estética, é a mesma impressora anterior. Essa impressora aqui, ela é encontrada acima de 2 mil aqui em lojas em Goiânia. Em site também. Em site, se você jogar um Google aí, você vai ver que tem muita loja vendendo acima de 2 mil. O preço dela fica aí, né? Entre 1.600 a 2 mil reais aí no mercado. Certo? Mas hoje, né? Eu encontrei ela, como eu falei para vocês, na Black Fraud. Um preço interessante. Eu acabei comprando ela. Então, vamos lá, pessoal. Vamos colocar essa menina aqui para funcionar. Pessoal, então aqui dando subsequência. São vários adesivos. Então, você deve tirar esses adesivos. Vamos fazer isso agora. Pessoal, no manual, tá? No manual aqui, diz que quando você estiver tirando as etiquetas, você evitar tocar nessa parte aqui, certo? E nessa parte aqui, porque a eletricidade eletrostática do seu corpo, pode causar alguns problemas aqui nessa parte condutora aqui, né? Assim eles disseram ali no manual. Então, evite aí tocar nessas partes aqui. Pessoal, todas as etiquetas foram retiradas, de trás, da frente, do lado, aqui dentro também. Retirei todas. Lá atrás também. Aqui nessa parte também tinha algumas etiquetas que eu tirei. Então, todas as etiquetas retiradas. Agora, eu vou fazer a ligação do cabo lá na energia. Então, né? Ela não ligou, porque eu tenho que apertar o botãozinho lá. Mas antes disso, pessoal, você tem que baixar o aplicativo. O aplicativo QR Code está aqui, ó. Você aponta a câmera do seu celular aqui. Você vai ser direcionado lá para o site. E aí, você vai baixar o aplicativo. Então, depois que você baixou o aplicativo, pessoal, você abriu o aplicativo aí, certo? Aí sim, você pode fazer, pode ligar aí a sua impressora, tá? Aqui. Vai aparecer alguns dizeres aqui na telinha. Aqui já perguntou, né? Qual é o idioma que você quer. Obviamente, vai ser o português. Vamos apertar aqui em OK. Eu vou dizendo aqui o que está escrito aqui na tela, pessoal. Configurar a impressora. Deixa eu tirar esse plástico daqui. Configurar a impressora seguindo as orientações. Display Smart. Sim. Aí já aparece para você o QR Code, tá? Para você baixar, que é o mesmo QR Code que está aqui. Aí já está preparando a impressora, está escrito, está preparar. Está lá na tela. Então, aqui, pessoal, tanto aqui quanto no manual, está dizendo que agora é hora de você carregar a impressora com as tintas, né? Então, o que está falando aqui é para você colocar uma a uma aqui, colocar o preto, depois colocar em subsequência aqui as coloridas, né? Tem aqui escrito qual é as cores certinho. Você tem que levantar essa tampa. Primeiro você levanta essa tampa, depois você levanta essa. E aqui tem o preto, tem o amarelo, tem o ciano, tem o magenta, tudo aqui escrito aqui direitinho. Então, você vai colocar... Primeiro eu vou colocar o preto. Como? Vou levantar essa tampa aqui, ó. E vou colocar o preto aqui agora. Vou tirar o preto aqui da embalagem. E aqui, pessoal, é só você virar e colocar aqui, ó, nesse tubinho aqui dentro, ó. Tem o lugar certinho para você colocar lá, ó. Dessa forma aqui, ó. Fica na vertical, assim, tá? Estava na horizontal, agora vou colocar na vertical, igual está o desenho lá, ó. Pode virar, que ele não vai cair, tá? Aí você coloca aqui. Prontinho. Não sei se está dando para você ouvir o barulhinho do preto entrando lá, ó. E aqui embaixo, você já pode perceber a tinta já enchendo aqui, ó. Vamos aguardar aí ele encher. Está dizendo no manual ali que essa primeira vez que você colocar a tinta aqui, o rendimento vai ser menor, porque vai ter limpeza de cabeça e toda aquela preparação da impressora para receber a primeira impressão. Então, a tinta vai render menos do que da próxima vez que você colocar a tinta nela. E sempre fica um restinho de tinta aqui no tubo, tá, pessoal? Sempre fica um restinho. Não precisa apertar, tá, pessoal? Para enfiar aqui, quando você coloca aqui o próprio peso da garrafinha, ele desce e já começa a cair a tinta lá. Certo? Aqui eu já tirei. Aqui eu já posso tampar aqui. E agora, ó, com um pouquinho lá dentro. Ainda. Aí aqui, pessoal, eu vou abrir aqui. O próximo é o amarelo. Eu já posso fechar esse preto aqui, ó. Agora o próximo é o amarelo. Vamos colocar o amarelo agora. Ele vem menos, tá? Não balança, tá, pessoal? Não balança para fazer espuma aqui dentro porque pode complicar, pode dar vácuo ali dentro da... Aqui dentro dos repositórios. Então, não balance. É o mesmo jeito. Vou colocar dessa forma aqui, ó. Alinhado aqui. Com lá dentro. O próprio peso dela já é o suficiente. Não precisa apertar. Fica um pouquinho de tinta aqui porque quando ela for fazer com a primeira ligação, quando ela fizer a primeira injeção e tudo mais, ela vai gastar um pouquinho. Então, esse pouquinho que ficou aqui é para você colocar depois que você fizer a primeira impressão, segunda, terceira, quarta impressão, até a quinta impressão. Aí você coloca esse restinho aqui que ele vai terminar de encher, certo? Então, é por isso. Foi tudo pensado aqui de uma forma para que o usuário aí não fique sem a tinta na hora ali de fazer a primeira, né? A primeira impressão ali e fique desperdiçando ali na esponja porque tem que fazer algumas injeções nas cabeças, né? Então, você vai perder um pouco. Então, eles já pensaram nisso para ficar completamente cheio o tanque aqui quando você for fazer as primeiras impressões e alcançar lá aquela quantidade de impressão que está falando ali no manual e na caixa, beleza? Então, agora aqui o amarelo já vou tirar e vou colocar as outras cores subsequentes. Coloquei agora o margem. E agora o último vidrinho aqui. Vamos fechar aqui. Então, o que ele fala para a gente fazer aqui, o que está na tela aqui também dizendo, para a gente pressionar por cinco segundos esse ponto de interrogação aqui, ó. É isso que a gente vai fazer então. Eu vou apertar ele por cinco segundos. E vai aparecer algumas mensagens na tela. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí já apareceu aqui como iniciar. Então, aqui, pessoal, eu já posso clicar em OK aqui, ó. Aqui está dizendo como iniciar ou cancelar, tá? Então, eu aperto o OK. Ele está falando para mim, abrir a tampa aqui, certo? Que é essa aqui. Depois, abrir aqui essa tampinha. Ele está falando como é que a gente vai fazer. É, para colocar a tinta, né? Eu estou falando para vocês. Eu deveria ter feito isso aqui. Vai lá, abrir, colocar a tinta, tudo certinho. Ele está explicando como é, para não apertar. Ele está explicando aqui tudo o que a gente fez até agora, né? Ele está explicando aqui. Então, aqui, vamos fechar, né? Porque ele só está explicando aqui como é que a gente faz. Então, pessoal, depois você clica nesse botão aqui, ó. Tá? E aí, ele vai começar a fazer todas as configurações lá de... Mecânicas, né? Dentro da impressora. Vai injetar tinta e tudo mais. Então, isso aqui vai demorar. Dizendo no manual que isso aqui pode demorar até três minutos. Então, vamos aguardar aqui. Mas, já aqui, diz que é até dez minutos. Tá? No manual diz que é até três minutos. E aqui está dizendo que é até dez minutos. Vamos esperar para que apareça aqui alguma identificação e alguma informação aqui na tela. Beleza? Vamos lá. Então, aqui, pessoal. Ele já terminou de fazer todas as configurações. Inicialização concluída. Agora, o que a gente pode fazer é colocar papel aqui nessa parte traseira aqui, ó. Então, já tem aqui alguns papéis aqui. Vamos pegar alguns aqui para a gente colocar ali atrás. Então, aqui a gente abre essa parte de trás, pessoal. Puxa aqui essa parte aqui. Abre aqui, tá? Essas orelhas azuis aqui. Colocamos aqui os papéis. Aqui nas laterais, pessoal, nas laterais de cada lado tem um nível. Um tracinho com um nível especificando qual a quantidade de papel que você deve colocar. Essa quantidade que eu coloquei aqui está passando. Então, eu vou tirar um pouco aqui. Aqui, uma coisa que eu senti falta é isso aqui ser mais alto, pessoal. O papel não ficar dobrando para trás. Tem algumas impressoras, a Samsung, por exemplo, o papel fica retinho. Já das Epson sempre tem isso aqui, ó. Antigamente vinha alguma coisa aqui para você dobrar para cima aqui, para aumentar. Mas esse aqui não. Fica dessa forma aqui, ó. Aí você pode baixar isso aqui, dessa forma. Então, aqui no visor, pessoal, aparece, tá? Aqui no visor aqui, está aparecendo algumas opções. Alinhe a cabeça de impressão, obter a melhor qualidade. Vamos ajustar ela agora, tá? Vamos ajustar a impressão. Então, vamos avançar aqui. Realiza uma verificação do bico, cabeçote, impressão para ver a qualidade da impressão. Carregue o papel tamanho cartão A4. Já está lá, ok? Então, aqui a gente aperta aqui, ó, nesse botão aqui, ó, para imprimir, para começar. Aí já vai começar a imprimir. Vamos puxar isso aqui para trás. Essa bandejinha aqui, tá? Você puxa ela para trás, da frente. E aqui saiu dessa forma aqui, pessoal, ó. Se está realmente imprimindo legal. Então, aqui você tem que olhar se todas as linhas foram impressas sem falhas. Todas elas foram impressas sem falhas. Ok. Bacana. Há algum segmento a faltar? Não. Então, vamos clicar aqui em não. Alinhe a posição da impressora para corrigir o desalinhamento de descontinuidade. Vamos ajustar. E aqui vamos apertar também para imprimir aqui, ó, no cantinho. Nessa segunda parte, clica aqui de novo. Agora ele vai ver o alinhamento, tá, pessoal? Como é que está o alinhamento. Essa segunda parte demora um pouquinho mais, tá, pessoal? Já foi aí mais de um minuto aqui imprimindo essa segunda parte de alinhamento. Então, aqui ele imprimiu uma série de quadradinhos e a gente pode observar que tem umas listrinhas nele. Tem umas listrinhas dentro da caixinha. E lá no visor ele coloca verifica a impressão e escolha as caixas com menos linhas no eclã seguinte. Selecione o número. E aí nesse primeiro aqui, ó, a gente vai escolher a caixinha aqui que tem menos linhas. Que a gente pode observar menos linhas. Então aqui, entre o 3 e o 4 que eu estou aqui. Entre o 3 e o 4. 3 e o 4, tá bem parecido. Eu acho aqui, talvez o 4. Aqui no 4. 4 que está menos, agora a segunda linha. Aí já veio a segunda linha aqui. E isso eu vou fazer com todos esses aqui e digitar ali as linhas no monitor, tá? Então aqui eu escolhi aqui as caixinhas que tem menos linhas, certo? Digitei tudo lá. Aqui eu estou na última. Vamos apertar aqui OK para finalizar. Carregar papel plano tamanho A4. OK. E ele vai fazer uma última impressão aqui para finalizar. Aqui apareceu essa impressão. Escolha retângulos que não estejam separados ou sobrepostos. Na linha 1. E depois que você fez esse último aqui, pessoal. No meu caso aqui foi o 6, tá? Que ele não está sobreposto. Tá? E nem separado. Esse aqui está um pouquinho. Tem uma linha bem suave de separação. E esse aqui está unindo. Está bem unido aqui. Entre de cima e de baixo. Esses aqui já estão sobrepostos. Então o meu foi o 6. Depois que eu fiz isso aqui. Ele finalizou aqui a configuração de páginas e de impressões. E aqui a gente já está dentro do menuzinho. Está dentro do menu aqui de configuração da impressora em si. Isso aqui é mais gosto pessoal. O que eu vou fazer aqui agora. O que eu vou mostrar para você aqui agora. É a configuração do aplicativo com a impressora agora. É quando você vai configurar o aplicativo com a impressora. A impressora acha a impressora. Aliás, o celular acha a impressora dentro do aplicativo. Porém, como ela não está conectada com a internet. Aí ele dá erro. Então primeiro você tem que conectar essa impressora aqui à internet. Então como é que você faz. Você vem aqui em configurações da rede sem fio. Você entra nela. E aí vem aqui em Wi-Fi recomendado. E aí vai aparecer algumas opções para você. 1, 2 e 3. Você vai escolher para conectar via WSP. Que é aquela lá que você aperta o botãozinho lá de trás do seu roteador. Do seu modem. E ele libera a configuração para o seu dispositivo. E aí ele vai aparecer um loader aqui na tela. E aí você aguarda que ele vai conectar. Aqui a gente já pode perceber que ele está conectado. Lá em cima já apareceu lá. Ele está conectado. Olha o sinal do Wi-Fi lá. Beleza? Então aqui eu já conectei. Então é isso pessoal. Espero que tenham gostado do unboxing. E da configuração da nova impressora. Que a gente comprou aqui para o nosso estúdio. Então se eu ajudei você na escolha dessa impressora. Eu peço que vocês deixem o like aí para reforçar o canal. Afinal o canal está precisando do seu apoio aí para que ele cresça. Certo? Não deixe de dar seu like. Se tiver alguma dúvida relacionada a essa impressora. Deixe aí nos comentários que a gente vai estar ajudando vocês aí nessa questão. E também, obviamente, badalhe o sino aí para que vocês sejam avisados aí dos próximos vídeos que virão no canal. Beleza? Pessoal, mais uma vez muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Valeu. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto